O ex-procurador da Lava Jato e também ex-deputado federal Doutor Dallagnol sofreu mais uma derrota jurídica. Dessa vez, o STF não atendeu uma petição elaborada pela defesa para suspender a decisão que caçou o mandato dele, pelo menos até o fim de todo o processo. De acordo com o ministro Dias Toffoli, não houve ofensa aos princípios da segurança jurídica, da confiança ou anulidade eleitoral no julgamento do deputado no TSE. Dallagnol segue sem mandato até a conclusão de todo o processo. Ele tem afirmado que a decisão de caçá-lo foi tomada por suposições por parte do TSE que existe uma possível retaliação prometida pelo presidente Lula. O cenário envolvendo Doutor Dallagnol tem sido cada vez mais concreto para que seja mantida essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Nenhuma novidade. Nenhuma novidade. A gente alertou aqui na Jovem Pan desde o início desse processo, lá atrás, inclusive com os prazos. É isso. O Doutor Dallagnol, ele é hoje um ex-deputado, não está mais elegível, ou seja, ele não pode mais participar dos processos eleitorais durante pelo menos mais sete anos, se minha memória não me trai. Então ele está fora do jogo eleitoral nesse aspecto. Mas ele não está fora do jogo político. E é isso que tem acontecido. Ele já está se reorganizando para saber de que forma ele vai ser importante nas eleições de 2024, 2026, inclusive com a possibilidade de migração partidária. Algumas pessoas falam, não, ele já estava se acertando com o Podemos, talvez seria contratado ali pela fundação partidária, mas parece que tem entrado água nesse chope, Bia. Então tem outros partidos disputando ali uma eventual filiação e liderança do Deltan Dallagnol. Então tem água para correr por baixo dessa ponte, mas politicamente elegível o Deltan não está. Mas ativo politicamente eu não tenho dúvidas. Vamos ver agora quais as outras ações jurídicas nas quais ele pode sofrer. Inclusive se tem algum outro tipo de responsabilização. Tem gente que aposta que até algo mais grave pode acontecer com ele, além daquelas multas. Tem gente que acha que ele pode ter algum tipo de processo criminal que eventualmente poderia levá-lo até a uma prisão. Entendo que isso é um pouco de questão, parece um pouco de perseguição, aquele tipo de crise, mas a gente tem que ficar atento a tudo, até porque esse caso tem mais capítulos do que aquele tipo de novela infantil que a gente acompanhava na adolescência. Apesar de parecerem capítulos repetidos, a história vai continuando até que, de fato, o livro seja fechado.